Nada é meu, foi tudo emprestado por Deus Escuta Quem foi que disse que vaqueiro não pode comprar um iPhone 12? Quem disse que vaqueiro não pode comprar um Alan de Move? E se duvidar, o vaqueiro pode até comprar um avião Mas as minhas raízes não tem nada a ver com ostentação Eu tenho fazenda, carro, dinheiro, mas nada é meu Foi tudo emprestado por Deus Foi tudo emprestado por Deus Eu tenho fazenda, carro, dinheiro, mas nada é meu Foi tudo emprestado por Deus Foi tudo emprestado por Deus Essa é minha história, inglês, cavião Vem pra cá cantar comigo Bora meu amigo Marcos Levi Voa meu cavião, tamo junto vaqueiro E foi quem disse que vaqueiro não pode comprar um iPhone 12? Se duvidar, o vaqueiro pode até comprar um avião Mas as minhas raízes não tem nada a ver com ostentação Eu tenho fazenda, carro, dinheiro, mas nada é meu Foi tudo emprestado por Deus Foi tudo emprestado por Deus Eu tenho fazenda, carro, dinheiro, mas nada é meu Foi tudo emprestado por Deus Foi tudo emprestado por Deus Foi tudo emprestado por Deus Olha que eu tenho fazenda, carro, dinheiro, mas nada é meu Foi tudo emprestado por Deus Foi tudo emprestado por Deus Eu tenho fazenda, carro, dinheiro, mas nada é meu Foi tudo emprestado por Deus 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 Eu tenhoisto da nossa ambulance